E aí Grava um pouquinho de Weeper agora, vamos Aquele pink não muda nada Deixa eu ver. Arena Torque Deixa eu começar aqui empolado Quem me ataca é viado Eu vou entrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deu nada, eu pensei que tinha um bueiro aqui. Beleza, não é então. Ah, bom! Toma. Vou fechar aqui. Vamos lá. Ae, estante aí. Aperta a brasa, tá ficando. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vale! Soa pra cá... retomar... R volume. Eu vou morrer. Tá. Vamos jogar sério agora. A alma. Mentira que não pegou. Vou morrer. Eu aposto em um biscoito e bolacha, quer ver? Falei. De novo, né? Olha aí, eu perdi para não estar tocando essa música. A gente tem que pegar a atuação. Eu vejo muito dano pela aqui, porque eu não vi uma barca. De novo. 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 Uau! Que santo, velho! É doido! Mas não fica tão fácil não, né? Vai ter que ficar! Vamos lá! Vamos lá! Não tem dúvida! Vou pegar uma moedinha aqui para pegar uma vidinha! Vamos lá! É o Seed! Não vai ficar não intacto não! Vamos lá! Eu ponho a moedinha! Calma! Vamos lá! Muito bem! Ai! Vou passar! Não acredito! Calma! 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 Ah! Porra! Não sou de nada! A mãe do meu ovo! Estou vendo que você tem um Skolopo! Bravo! Isso tudo é o que eu preciso! Agora vá até o Lida Pakora e deixe o sentido cheio de Skopola! Skopola? Skolopo! 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 Você vai fazer isso, meu filho? Lógico que sim! É claro que você vai! Você não... Não consegue dizer não! Não é? Sim! Eu avisei você para não respirar os... Cara! O Koguma deixa a gente doidão mesmo! Ou disposto! É isso que a exposição do Skolopo... Skolopo Fresco faz! O sujeito sobre a influência é completamente disponível de vida a vida! Incapaz de resistir! Dócil! Como uma criança! Está bem? Sim! Agora vai a minha doce criança! O louco! A gente tudo foi um da nossa noção! Só porque ele está amambrando! Lida Pakora para esquecer todos os... Estíveis dos Orochi! Trate como um marionete! Como compensação pelo seu... Vai em frente! Leve a si mesmo! Ah pá! Assim! Bom! Mas se é... Se é assim... Se é assim... Sendo assim... Como a gente vai... Hostis! Como a gente vai... Uma hora passar... Ok? Vai daqui! Vou vir a sobra! Cabeçudinho! Uh... Muito bem! bora vai lá, vou nadar bora agora é perfeito bora e a muita coisa para a minha filha, pra eu voltar ali sempre acabei A gente vai pegar o chão E aí 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 Vem para ajudar, da hora Não, falta muito daquilo ali Deixa eu ver se eu tenho uma ideia para correr Não faz nada Vou não Acho minha fonte de outro Ui Cone Não Pega as minhas para disparar Nossa Nossa Não, eu não viro do meu lado Não, eu não viro do meu lado Não, eu não viro do meu lado Sim Outro Acho que a gente consegue, agora você consegue Como você consegue Fica bravo Já passei a situação pior Perdi tudo Pronto Eu não vou morrer aqui Eu não vou morrer aqui Opa, tordão é esse mesmo Opa, a gente é brabo de manhã Não vai ficar ficado Já fiz bagulho, bagulho Se eu pulo ele vai jogar, cadê? Que bicho vai ser Que bicho Precisa tordoar ele Tordoado, meu namorado Fica com essa cara de retardado Aí Que isso, que isso Aí eu falei que ele vai jogar Fazendo Ai, meu Deus Que bom que você Que bom que você esteja aqui Eu preciso de sua ajuda O que você diria sobre uma pequena De sua ajuda De sua ajuda De sua ajuda De sua ajuda Tadinho Tadinho Acho que eu vou continuar mais uma vez por aqui Que ainda teve muita coisa Até porque Tadinho Tadinho Mas antes Minha pergunta a coisa A gente teve uma Apagação nega até agora né Nada dos conformes Eu não morri nenhuma vez Eu sou foda E É isso Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Valeu Falou E fui